Música Lera dúvida o nha posição do líder Troika e a partido Afretalin Líder segundo geração membro do Comitê Central Afretalin Lera nantimor dúvida o liderança Troika Nebe nha Hagnar Amba, Tambane nha Hussu Atufo Explicação Cleang Konaba Troika Lera nantimor a toque esta unha e a Conferência Nacional Partido Afretalin Nian Badala Lima, Neberia Liza e a Salão Catedral de Lili Sábado, fim de semana Lera nantimor a toque esta unha e a Conferência Nacional Partido Afretalin Nian Badala Lima, Neberia Liza e a Salão Catedral de Lili, sábado, fim de semana Presidente, quadros Afretalin Nian, vice-presidente, secretários da Luma Exatamente, Saudita, Chaturão Showma, Neberia Liza e a Salão Catedral de Lili, S Childe Song 33 standards essa ponte, a consolida o partido a manhã eleição 2023 a minha interpretação a minha interpretação mais bem quando eu falei quando há artigos porque lá tem lei, nunca estudou a lei eu falei artigos de Icus Liu Icus Liu Icus Liu Icus Liu quando eu lê a linha secretário-geral do partido, presidente do partido e a legitimidade tambo a foto e a congresso nacional ao mundo é membro, ao lá é a legitimidade linhas irenebelar mais linhas irenebelar implementa mas lá é a competência irene então desculpa seu secretário-geral presidente do partido pre-vice-presidente secretário enquanto é a competência irenebelar que é o que é a função a unha competência a unha competência Raul, membro da Comissão Diretiva da Floresta Unidiana e a IKOS, e eu estou até o fundo de um outro colégio de Concentrado Mato. Então, aqui estou, cada dia que é minha patrimônio, é minha, 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 meu valor, graças a Deus. A gente vai citar um novo colégio de Concentre da Floresta Unidiana e a UKES. Então, Amém reúne Tau Ramoto, valor histórico com a imensitividade histórica para atuçar eles em de graça no Partido, atuando o Partido de Paulo. Então, o governo é que vem ao Conselho de Fogo, o que é que o Conselho de Fogo, começa a ter a atuação a atuação a atuação a atuação a atuação a atuação a atuação. É difícil de contar com a imensitividade na atuação a atuação. é de ser adequado e irão a decisão a turma do prefeito é preciso Antes do Congresso Nacional Fertalimba da Lima e da Tinancoto o Congresso da Cira do município de São Paulo e do Centro do Noreu decide aprovar a resolução número para a quinta SNF o de Cria Comitê Orientador com a liderança truíca Adérito Semenas, Agustin da Costa Gm